Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Me digam aí nos comentários, senão eu não vou saber se eu estou sendo ouvida. Deixa eu aumentar o volume aqui. Tudo certo aí? Sim, ouvindo, né? Beleza, obrigada, Rodrigo. Bom, gente, que bom que vocês estão aqui. Estava ansiosa para esse dia. Oi, Angel, tudo bem? Fico feliz que você está aqui também. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que está muito em alta, né? Que é data storytelling. A gente vê muita coisa na internet, todo mundo falando que não adianta você ser orientada a dados se você não souber contar a história desses dados, né? E é justamente sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Fico feliz de ver pessoas conhecidas aqui no chat. Vamos lá. Eu vou começar a apresentação direto. Eu sei que tem gente que não me conhece aqui, mas porque durante a apresentação eu vou contar um pouquinho sobre mim, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a área de trabalho, né? Compartilhar agora os slides. Deixa eu ver só no chat. Vocês estão conseguindo ver a apresentação, né? A capa. Sim, beleza. Obrigada, Jackson. Vamos lá. Vamos começar. Bom, gente, como falei, né? Vou falar de um assunto que está bem em alta. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, o que eu programei para hoje, né? Eu vou contar, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Então, eu sou consultora de BI aqui da Bix Tecnologia. Eu costumo trabalhar com ETL, visualização de dados, storytelling. E já atuei em vários setores, né? Tanto público quanto privado, outra empresa de consultoria também. Enfim, administrativo, varejo. Fiz de tudo um pouco, assim, né? Apesar de nova. E aí, eu consegui recentemente uma certificação da Microsoft, porque eu tenho trabalhado bastante, né? Com ferramentas lá. Também sou certificada pela Alteryx. Mas, nada disso importa. Hoje, a gente está aqui para focar em vocês. Focar nas dúvidas que vocês têm. Em como que vocês podem melhorar essa narrativa de dados, né? Então, esquece sobre mim. Vamos focar em vocês. Eu escolhi para essa história uma menina, né? Que ela não gosta de apresentações chatas, como essa introdução que eu dei agora, né? Falando só sobre mim, sobre as coisas que eu tenho, que eu faço e tudo mais. Isso não importa para vocês. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria bater com vocês é o seguinte. Não adianta você fazer uma apresentação maravilhosa, cheia de termos técnicos e completa, se as pessoas ficarem, assim, sem motivação para continuar assistindo. Então, não adianta fazer apresentação chata. Sabe aquele slide mestre do Power BI? Ou do Power BI? Do PowerPoint? Então, ele é ótimo para você deixar tudo na mesma fonte, padronizado e tudo mais. Mas ele é ruim porque eu deixo você num molde, né? Então, eu decidi fazer uma apresentação um pouco diferente para vocês justamente pensarem um pouquinho fora da caixa, tá bom? Vamos lá. Bom, e o que eu programei para hoje, né? A gente vai falar um pouquinho do problema, de um problema comum, que, enfim, todos nós acho que já passamos por isso. Vamos falar um pouquinho de visualização de dados, melhores práticas, data storytelling e, no final, eu vou mostrar uma metodologia para vocês. Bem simples, tá? Nada bicho de sete cabeças. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se vocês estão acompanhando, porque eu fico com medo de cair. Tudo certo, né? Vamos lá. Bom, vou contar a história dessa menina. Essa menina é meio desligada, tá? E toda a minha narrativa vai ser com base nela, tá bom, gente? Bom, essa menina, ela era conhecida por ser muito desligada, porque as pessoas falavam com ela e, às vezes, ela estava viajando na maionese. Ela estava pensando em tudo, menos no que a pessoa estava falando. Então, a própria mãe dela chamava ela de pastel, né? Porque ela era realmente desligada. E essa menina, ela não gostava de português, geografia, biologia, essas matérias, assim, sabe? Nem matemática. Porque na escola dela, ela não tinha professores que fugiam, assim, daquele tradicional cuspidiz, sabe? Então, ela ficava um pouco entediada. E ela, obviamente, não se dava muito bem nas matérias, né? Nessas matérias. E aí, eu lembrei até de colocar esse exemplo aqui, que foi um livro que eu li, e essa menina também. Esse livro do Pequeno Príncipe, né? E Memórias Póstumas de Brascubas. Geralmente, né? Lá na época do colégio, a gente tinha que ler livro para fazer resumo, fazer prova e tudo mais. Só que, o que acontece na maioria das vezes, né? A gente sempre tenta procurar alguma forma mais fácil de aprender sobre aquilo, de entender sobre aquela história, sem precisar ler. Eu, na época, eu também procurava por vídeo, e essa menina também. Por que será, né? É porque a linguagem visual, né? Aquela que não é escrita, aquela que não é só o papel e a letra, ela importa, né? Então, por isso que a gente busca caminhos para ir para a parte mais visual, para a parte de imagens mesmo, né? Então, até mesmo, digamos que vocês não estejam vendo nada aqui nos slides, e eu falo para vocês assim, ó, não pensem no hipopótamo rosa. O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que pensar no hipopótamo para depois encaixar a frase que eu falei, né? Que é não pensar sobre isso. Então, assim, por mais que a gente não esteja mostrando, tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai dar de exemplo, a gente está visualizando na nossa cabeça, né? E aí, um ponto importante também, né? Nas apresentações que vocês podem fazer na empresa de vocês e tudo mais, é, tentem não bombardear o público, quem está ali com você, com conteúdo 100% técnico, né? Porque, primeiro, que isso cansa, né? Então, a carga cognitiva que a pessoa vai ter que ter para entender, compreender todos os slides, todas as letrinhas miúdas que tem ali, é muito alta. E isso faz com que a retenção do conteúdo seja cada vez menor, conforme vai avançando, né? A apresentação da pessoa. Então, tentem não deixar tudo 100% técnico. Aqui, essa menina, voltando à história, né? Ela gostava muito dessas matérias aqui. Física, desenho, educação física. E lembrando, assim, da nossa escola, vocês gostavam dessas matérias? Como é que era, né? Bom, essa menina, ela gostava dessas matérias principalmente porque era diferente. Então, essa foto aí é uma foto de uma aula que ela teve, que um professor dela estava explicando sobre o lançamento vertical. Era uma matéria de física, né? E aí, até hoje, ela lembra disso. Porque foi uma disciplina difícil e uma disciplina que foi passada de forma muito criativa, assim, né? Então, por que será que ela gostava dessas matérias que fugiam da caixinha, né? Justamente porque essa menina ela se conectava com essas disciplinas, né? Porque a passagem de conteúdo não era da maneira tradicional, da maneira que é bom para o apresentador, mas não é bom para quem está assistindo, né? Então, toda aula tinha algo que chamava a atenção dela. E aí, se eu perguntasse para vocês, assim, se vocês tivessem essa aula, né? Com uma ilustração dessa, de o que é um lançamento vertical, vocês iam prestar muita atenção ou pouca atenção? Deixa eu ver o comentário de vocês ali. Oi, Marcelo. Boa tarde. Chego agora. Ah, o Paulo falou que amava. Geografia. Geografia, história e física. Boa, Paulo. Ó, a Angel já gostava de química. Por que será que você gostava de química, né, Angel? Vamos lá, vamos voltar. Bom, então, continuando, né? O que eu quis dizer, né, com esse trechinho dessa história, né? Que o sem graça vai levar sempre ao sem graça. Não adianta, né? Se você quer que o público se engaje, não adianta você fazer a mesma apresentação 50 vezes igual. Da mesma forma, sem chamar nenhum ponto de atenção, né? E aqui eu coloquei também que, assim, tentem não se camuflar por trás de padrões. E tudo bem, eu sei que empresas têm padrões para você seguir brand lá das cores e logo e tudo mais. Mas, assim, se vocês puderem ousar, se vocês puderem colocar um elemento diferente, tentem fazer isso, tá? Não usem coisas template, assim, sabe? Se vocês querem realmente impactar e fazer, gerar ações a partir dessa apresentação de vocês. Bom, continuando. Vocês acham mesmo que essa menina era desligada? Ou ela só era ligada em coisas legais, né? Porque tem uma pequena diferença, né? Eu acho que essa menina, ela, na verdade, ela tinha dificuldade de focar em coisas chatas, né? Então, e aí vai a pergunta para vocês, né? Por que você está aqui hoje, né? Qual o seu principal objetivo? Vocês conseguem me dizer? Estou vendo o chat aqui na outra tela? Vamos ver aqui. Oi, Silmara, tudo bem? Ela disse que gostava de história antiga. Nossa, coragem. É, cada um com o seu gosto, né? Eu tinha muita dificuldade com história. Nossa senhora. E aí, gente? Porque, ó... Vamos ver aí agora. Parece um monte de... Deu um delayzinho. Ó, o Henrique disse que quer sair da mesmice. O Pablo quer aprender mais. Ó, o Jackson quer virar especialista em BI. E, inclusive, né? Para a BI, é muito importante você... Você ter essa ideia de como fazer um storytelling bem feito, né? Para justamente você vender. Vender a tua ideia, vender o seu insight, né? Ó. Também tem mais um comentário, ó. Aprender mais sobre como passar a informação de maneira diferente da convencional. Boa. Arrasou. Vamos voltar lá. Então, beleza. Vamos supor que você esteja aqui porque você quer, sei lá, vender um produto. Você quer saber como... Pode ser uma ideia também, né? Ou você quer ganhar um destaque profissional. Você quer mostrar que veio, né? Ou, então, você quer apresentar uma ideia para o teu líder, para o teu gestor, para a tua gestora. Independente de para que você quer aprender mais sobre o Data Storytelling, você vai precisar com que o seu público tenha uma confiança em você, né? Então, você vai precisar passar essa ideia de que o que você está falando faz sentido. Mas, para isso, não é só você abrir um PPT e passar 50 milhões de slides ali na frente, né? E falar de teorias e tudo mais. Você tem que passar o teu lado humano, né? Afinal, tem um ser humano ali apresentando. Você tem que passar, transmitir que não só a pessoa que está apresentando é detentora do conhecimento. Isso é muito importante. Mas vamos supor que você não queira... Não queira nenhuma dessas opções aqui. Vamos supor que você queira conhecer a Bix, tá? Bom, aí falando só um pouquinho sobre a Bix. A Bix é uma empresa de consultoria, para quem não acompanhou os outros dias de evento. Ela é focada em dados. Ela é uma empresa de consultoria em dados. E ela atua de ponta a ponta, né? Ela vai desde lá do... Entender como é a cultura da empresa, né? Se ela já é orientada a dados ou não. Desde o iniciozinho ali do dado, o nascimento do dado até a parte final, né? A parte de tomada de decisão, enfim. Então, a gente tem consultores de engenharia de dados, tem consultores de data science, de BI. A gente atua em todas as frentes. E se eu pudesse escolher um meme para representar a Bix, eu escolheria esse meme aqui. Porque a Bix, ela é fanática por problemas, por resolver problemas, não pelo problema em si, né? Então, eu acredito que, assim, se tivesse um meme para representar a Bix, que é onde eu trabalho, seria esse. Tá? Bom, vamos voltar lá à nossa historinha. O que eu quis dizer ali com... O que eu estou querendo mostrar para vocês sobre a história dessa menina, né? Todo mundo tem uma história. Não importa se é uma história triste, se é uma história feliz, todo mundo tem alguma história para contar sobre por quê e como ela chegou em determinado lugar. Então, mas para isso, né? Para você conseguir conectar, se conectar com alguém... Uma pesquisa mostrou o seguinte... Meu Deus, o Google. Vocês ouviram isso? E para você fazer uma apresentação interessante para o seu público, você precisa se conectar com eles, né? Você precisa mostrar o teu lado pessoal para as pessoas que estão te ouvindo. E, às vezes, acontece de... Por exemplo, você está contando a sua história, está contando alguma história, de você ter que transparecer, assim, que, beleza, você não sabia de tudo desde o início, ou você pode ter falhas no seu processo. Você identificou que fazia uma análise de um jeito. E aí, você precisou fazer uma apresentação para dizer que a análise que você fazia não era exatamente como deveria ser feito. que você está deixando o seu lado fraco, digamos assim, de fraqueza, né? De ter errado para as pessoas, né? Visível para as pessoas. E, às vezes, isso acontece. Só que quem não gosta de assistir aquelas palestras do TED, né? Que as pessoas contam as histórias delas e você sempre se surpreende no final. Todo mundo gosta, né? Então, é importante você se conectar com pessoas, né? E mesmo que isso deixe você não tão seguro de si, né? Digamos assim. Bom, e aí, resumindo, né? Traduzindo tudo isso que eu falei. O que significa? Primeiro, se você estiver captando a atenção do teu público, né? Se conectando emocionalmente com ele, você vai fazer com que ele, possivelmente, memorize aquilo que você está passando. Mas se você estiver usando dados, né? Se você estiver contando histórias, usando dados, essa memória pode aumentar essa chance e dessa informação ser levada para uma memória de longo prazo, aumenta 20 vezes. E isso acontece devido a um fenômeno chamado acoplamento neural. Que, basicamente, é assim. Quando tem uma pessoa, né? Digamos que esteja você apresentando, contando uma história. Se você estiver contando uma história que cative, que gere uma conexão com o seu público, né? Com essa outra pessoa, com o seu ouvinte, O que vai acontecer? Todas as partes do cérebro, né? De quem fala, né? São ativadas. E essas mesmas partes são ativadas no seu ouvinte também. Então, durante o processo dessa narrativa, né? O cérebro do ouvinte também libera dopamina. No sistema. Então, assim, tudo fica mais fácil de ser processado, né? Então, toda aquela questão de sentimento, né? A sensação, a emoção que você sente quando você vai ver um filme e te lembra de alguma coisa, isso acontece também quando você ouve uma história interessante, né? Então, esse acoplamento neural é o que faz com que esse ouvinte se conecte no apresentador, né? No caso, você. Bom, continuando, né? O que eu queria que vocês saíssem de hoje daqui, né? Eu quero que vocês não sejam mais pessoas que vão apresentar dados, apresentar insights para a sua gerência, onde quer que seja, e seja aquele apresentador chato. Eu quero que vocês pensem fora da caixa, que vocês sejam a pessoa que seu cachorro acha que você realmente é, ou seja, um herói, né? Então, não seja um chato. E, assim, vou tentar passar o máximo de dicas para vocês durante a apresentação, para vocês conseguirem atingir esse objetivo, tá bom? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. O Pablo falou, meu cachorro acha que eu sou uma maquininha de comida. É, então, é. O meu cachorro também. Ele olha para mim e ele já passa a língua na boca, assim, tipo, ó, estou com fome. Vamos lá. Bom, voltando à história da menina, anos depois, o que aconteceu, né? Ela começou a estagiar com dados, na verdade, era uma pesquisa científica lá, e ela começou a mexer no Excel, trabalhar com gráficos no Excel, e de vez em quando tinha que fazer apresentação, enfim. E ela amava fazer esses gráficos bonitões no Excel, né? Então, ela fazia os gráficos, colava no PPT, e tinha que apresentar. Ela gostava porque, assim, trabalhar com dados, ela sempre estava descobrindo algo novo, né? Mudou o dado, mudou a história. Mudou o período que se está analisando, mudou a história. Então, ela se motivava com isso, né? Isso era lá na graduação dela. Só que aí, essa menina, ela acabou não curtindo tanto quando ela ia apresentar esses dados, né? O que acontecia? Ela tinha que fazer um PPT lá para apresentar para todo mundo da equipe dela, e ela percebia que as pessoas ficavam com sono. Começavam a olhar no relógio, começavam a olhar no celular, fugiu o assunto totalmente ali, quando perguntavam uma coisa fora do contexto. Enfim, ela percebia que a galera não estava curtindo, assim, sabe? Não estava querendo ficar ali. Só estava ali porque era obrigatório. E aí, ela passou a detestar a apresentação, né? Então, e qual que foi a solução dela? Ela pensou, bom, eu acho que as pessoas estão, não estão querendo estar aqui, porque é quatro horas da tarde, e as pessoas já estão com fome, querem comer um lanchinho, né? Então, qual foi a estratégia dela? Ela começou a levar bolo, começou a levar torta, na hora da apresentação. Na verdade, ela levava uns dez minutinhos antes, então, o pessoal já estava ali na agitação de comer, pegar um pedaço. E vocês acham que isso deu certo? Comentem aí. Você acha que isso daí deu certo? Demora um pouquinho para chegar. Eu acho que deu certo, hein? Porque nada melhor do que um docinho, uma tortinha. deu certo por um tempo. Depois, ela descobriu que o horário da reunião ia ser para uma hora da tarde, e aí ela teve que mudar a estratégia, né? Na verdade, ela não mudou a estratégia, porque ela mudou de empresa, assim, né? Mudou de... Ela era estagiária, e aí ela foi para um outro lugar, para uma empresa mesmo, né? Antes, ela estava estagiando na universidade. Bom, e aí ela foi para uma outra empresa, uma empresa grande, e ela teve que descobrir coisas novas, né? E aí, chegou no e-mail dela lá, olha, vou ter que fazer um dashboard, com essa base de dados aqui. E aí, o chefe dela falou assim, olha, eu quero um gráfico de rostra, aquele com a bolinha, né? Furada ali, com as vendas por centro de distribuição. Então, assim, eu quero... E ele não falou, assim, quantos eram esses centros de distribuição. Ele só queria esse visual, assim, como primeira demanda, né? Beleza. E aí, eu fiz. A menina fez, e ela falou assim, cara, ela não tinha, antigamente, né? Ela não tinha trabalhado com Excel, então, ela teve que fazer do zero, numa ferramenta nova e tudo mais, e ela se sentiu fazendo esse visual. Só que o que aconteceu? Quando ela mostrou isso para as pessoas, né? As pessoas perguntaram assim, ué, mas eu não estou vendo o centro de distribuição tal. O que acontece, né? Quando você faz um dash, isso aqui tudo fica dinâmico, né? Todas essas fatias, você vai passando mouse, vai aparecendo um nomezinho. Só que teve, exatamente, uma pessoa que percebeu que tinha uma fatia que não estava aparecendo. E aí, ela explicou que é porque a região era muito pequenininha, que não dava para passar um mouse em cima, porque não ia aparecer mesmo. mesmo se colocasse legenda também, não ia conseguir enxergar, né? Porque são muitos centros aqui, centros de distribuição. E aí, ela percebeu, né? Que tinha que aprender a usar os gráficos corretos, né? Porque aquele gráfico ali que o chefe dela tinha pedido, não era o ideal, né? Bom, e aí, continuando nessa empresa, ela realmente teve que fazer agora um dashboard para apresentar. Então, não era só fazer um dash lá, passar para alguém, alguém apresentar, né? Ela teve que fazer o próprio dela e apresentar para as pessoas. E aí, como é que vocês acham que ela se sentiu quando finalmente ela conseguiu fazer um dashboard com um botãozinho, com um monte de coisa ali? Ela se sentiu ótima, né? Ela se sentiu a rainha da cocada branca. E por que será, né? Porque realmente, quando você faz algo num lugar estático, assim, no Excel, em algum lugar tipo PowerPoint e tudo mais, fica aquilo dali parado, você tem que atualizar os dados para os dados mudarem, né? Quando você faz no dashboard, então, assim, nossa, é uma diferença absurda e tudo mais. E esse dash dela foi exatamente assim, né? Isso é uma das páginas que ela tinha. Tinha até uma setinha e tal para mudar. Bom, continuando, vocês adivinham o que o chefe dela falou. Ué, mas eu não estou vendo os insights. E aí, ela travou, né? Porque, como assim? Você pediu para fazer um dash e eu fiz, mas não tem insight? Mas que história é essa, né? Na apresentação que ela fazia, como ela tinha sido ensinada, né? Ela sabia que ela tinha que fazer uma apresentação e ela falava muito sobre os gráficos. Então, ó, aqui você está vendo o número de pacientes subir, aqui você está vendo descer. E ela não, ela explicava o que estava mostrando nos gráficos, mas ela não falava o que era de resultado. Beleza, estou vendo o que aqui sobe, o que desce, mas e daí, né? O que isso vai gerar de valor? E o chefe dela perguntou justamente isso. E aí, os insights, cadê? Não estou vendo. É, bom, ela percebeu que ela precisava saber um pouco mais sobre a audiência, porque ela só tinha recebido os dados, ela só tinha tratado os dados da forma que ela achava que era bom, mas ela não conhecia para quem que ela estava fazendo o dashboard, ela não sabia o que que eles queriam ver, né? Nesse painel, o que que eles tinham de dificuldade. Então, ela não conhecia a audiência, né? Então, a primeira pergunta que ela fez quando ele perguntou dos insights, né? Foi, mas, tá, mas para quem que é? Você não me contou essa parte ainda, né? Então, bom, e aí, só dar uma pausa, eu vi que tem algumas pessoas conhecidas aqui no chat, e eu não sei se vocês chegaram a responder, mas eu fiz uma enquete no LinkedIn perguntando sobre quais as maiores dificuldades, assim, né? Do pessoal, quando você tem que fazer uma apresentação sobre dados, e aí a galera respondeu que a maioria ali é gerar insights úteis e ter uma narrativa envolvente. Então, se vocês repararem, eu vou focar toda a apresentação nesses dois tópicos principais. Eu vou falar sobre os outros, mas é mais breve, tá bom? Bom, vamos continuar. Então, continuando a nossa história, né? Essa menina, ela percebeu que ela não estava ainda 100%, né? Apesar dela ter ficado muito feliz com o primeiro dash dela, e ela começou a fazer aquele processo natural, né? De aprendizado. Vai lá, tenta, erra, aí pede opinião, estuda mais um pouco, e ela já estava ficando doida, né? E aí, ela decidiu aprender por partes, né? Então, ela começou a aprender sobre visualização de dados, que foi aquele primeiro problema que ela teve. E aí, todo mundo gosta de um conceito, né? Vamos para o conceito? Visualização de dados. O que você precisa, né? Entender disso. Ah, você tem que pegar lá um conjunto de dados e fazer uma representação que ajude as pessoas. Ajude as pessoas a entender melhor aquilo, né? Ou seja, você pode pegar um tabelão ou você pode pegar um gráfico de barras ali que vai te resumir as informações, né? Então, basicamente, a visualização de dados é isso. Essa frase aí, quem disse, foi a Tamara. Tem o nomezinho dela ali embaixo. Bom, e aí, voltando àquele probleminha, né? Aquela vergonha alheia, né? é a escolha do gráfico. Por que vocês acham que esse gráfico não foi legal? Me contem aí. Ah, o Pablo disse que votou no campeão. Estou ativando. Ai, gente, vocês estão ótimos. Por que vocês acham que esse gráfico, ele teve uma série de problemas, assim? Ó, o Pablo falou ali, né? Muita informação. Realmente, tem muita informação ali. Ó, a Nayara também falou. Muita informação sem passar clareza. Exatamente. Perfeito, gente. É justamente isso, né? Você está usando um gráfico que é para resumir uma informação, mas você está passando todos os detalhes detalhes ali, né? Num visual só. Ó, o Renan também falou. Não dá para diferenciar muito bem a diferença entre os pontos, né? Realmente. Quando vai diminuindo aqui, né? Fica impossível saber o que é cada coisa. Bom, beleza. Então, vocês sacaram qual é o problema. E, estudando, né? essa menina descobriu que, né? Qual que era o real problema, né? Todo mundo fala mal de gráfico de pita, gráfico de rosca. Aí, ela decidiu, de uma vez por todas, definir um processo de como melhorar o gráfico de rosca, né? E aí, o que que ela percebeu? Ah, vamos dividir em até quatro subdivisões. Tem gente que diz três, tem gente que fala quatro. Eu acho que de três a quatro é um número legal. O que que ela fazia, né? Ela passou a fazer. Ela passou a agregar. Então, assim, se eu sei que eu só preciso ver os maiores, né? Os três maiores, eu vou criar uma categoria que vai se chamar Outros. Para poder agrupar esses outros produtos, linhas de produto ali, né? Numa nova categoria. Ó, o Marcos, deixa eu ver. Ih, fez minha mão. Bom, é... E aí, vamos voltar aqui no anterior. Essas quatro subdivisões, né? Se ela for só assim, está tudo bem? Assim, faz sentido? Ah, então, beleza. Outro está aqui de cinza, depois eu vou para um que é 20%, depois eu vou para um que é 43%. E muita gente, hoje em dia, deixa, mantém o gráfico assim. Só que, apesar daqui, né? A diferença ser bem grande, né? De 42, de 43 para 20, pode ser que os dados, dependendo do filtro que você aplique ali, não fique exatamente nítido ali qual que é o maior, né? Se for de três a quatro categorias. Então, o que é bom fazer, né? Qual a boa prática? É você ordenar, né? Ordena do maior para o menor no sentido do relógio. Tem gente que faz o contrário, né? Mas eu acho que no sentido do relógio faz sentido. Então, você continua com as categorias ali, mas você ordena. Mas, digamos que, sei lá, o chefe dessa menina fale, ah, tá, mas eu quero ver todo mundo. Eu não quero agrupar. Beleza. Aí você pode usar o gráfico de barras, né? Bom, e aí só uma pequena pausa. Tem algumas dicas, várias, né? Dicas para você escolher um gráfico corretamente, que faça sentido, de acordo com os seus dados, né? E aqui tem três linkzinhos, se vocês quiserem printar, depois pausar o vídeo e printar sem problemas também, que são esses daqui, ó. Esse daqui é o post, né? Ó, aqui a gente tem várias categorias, né? Tem gráfico de barras, tem, ó, eu posso analisar dados categóricos, no tempo, parte do todo, enfim. É um visual, é um PDF, assim, você consegue baixar nesse site ali, para você realmente se debruçar. Pega o dado, analisa e confere ali o que você quer mostrar. Tem esse daqui também, que é do SQLBI, que é o mesmo esquema. Ele divide em grandes funções, né? Comparação, dança no tempo, ranking, e mostra para você ali quais são os melhores gráficos. E aí, eu perguntei no Instagram, para a galera, o que que elas mais tinham de dificuldade? Eu nem sei se a pessoa está aí no chat. Ah, o Roberto, deixa eu voltar para cá. Ó, o Roberto pediu para colar no chat. No final da apresentação, eu posso colar, tá bom? Aí fica mais fácil para vocês, porque senão eu vou me embaranar aqui. Ó, escolha das cores, né? Eu tinha perguntado no Instagram qual era a dificuldade que as pessoas tinham, e eles tinham comentado da escolha das cores. Então, eu printei o teste da menina, um trecho do teste da menina, né? Para mostrar para vocês o que tem de problema aqui, né? Se vocês forem reparar, esses dois gráficos, eles estavam lado a lado. E no lado esquerdo, a gente tem números de pacientes, exames, diárias. E no outro lado, a gente tem a mesma cor. Você vê que tem o azul, se repete, e o rosto se repete. Só que ali, a gente está mostrando a receita, a receita do hospital lá, né? E o ticket médio. Então, assim, lado a lado, você está mostrando cores equivalentes, que quando o usuário bater o olho, ele vai pensar que é a mesma coisa. Né? Então, tenha uma atenção com as cores, né? Ah, Sai, você está falando, então, que é para fazer uma cor para cada variável. Não, não é isso. É para vocês terem a noção da confusão que isso pode causar, né? Então, eu vou dar um exemplo de muitas categorias que foram divididas em alguns gráficos. Ó, vou dar um exemplo, um bom exemplo, tá? Vamos supor que a gente esteja analisando dados de saúde de um hospital. Nesse mesmo exemplo do 10. E eu quero categorizar isso, eu quero contar uma historinha do meu fluxo de atendimento, tá? Então, essa primeira, esse primeiro donut, né? O que eu estou definindo, né? Ah, eu estou dizendo, eu estou perguntando para o visual, né? Ah, o atendimento é presencial? Sim ou não? Beleza, sim, ele é presencial. Desses presencial, quantos que foram consulta e quantos que foram emergência? Então, você está indo para uma triagem. Então, esse azul, ele se repete para o próximo e aí ele acha um tom um pouco menor, assim, você diminui um pouco a transparência, digamos assim, né? da cor e subdivide em dois. Só que a ideia é você seguir a historinha, né? Então, vamos continuar. Então, da consulta, para onde você iria? Você poderia classificar a consulta. Então, da consulta, você vai dividir em especialista e generalista. Aí, você está dividindo o tipo da consulta. E se repara que no centro está sempre o total, né? Sempre o total do rótulo. Aí, vamos para a última. Beleza, eu escolhi especialista. Você repara aqui, o rosto que está no especialista é o mesmo rosto que continua, né? Então, aqui, no especialidade A. Ah, eu quero saber qual a especialidade A. Digamos que seja o foco da análise, né? Então, aqui você subdivide no rosto e no rosto com um tom mais claro. Então, assim, você está garantindo que tem uma sequência de cores que faça sentido, né? Eu não sei se vocês já tinham feito dessa forma, se faz sentido. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Vamos lá. Acho que está sem dúvida. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a disposição dos visuais. A primeira coisa que é bom a gente ter uma ideia, assim, né? Isso depende muito daquela conversa que você vai ter com quem está te pedindo o dashboard ou o relatório, né? É saber o que é mais importante. Porque é aí que você vai mostrar, você vai saber a hierarquia, assim, né? A ordem dos elementos que você está colocando no seu painel e tudo mais. Mas existe também uma hierarquia que é relacionada a, por exemplo, você está querendo mostrar um título de alguma coisa. Se você coloca esse título na mesma fonte, no mesmo tamanho, tudo bold, tanto no título da página quanto no título de cada gráfico, você não vai saber o que é mais importante, né? Se você olhar só para o título. Então, as variações de fonte, de espessura, tudo isso te ajuda a fazer um teste mais claro, mais harmônico, né? Então, hierarquia visual, esse exemplo, foco no que importa. Conversa com o seu cliente, com quem está te pedindo isso, para saber o que é mais importante. Depois, ordem. foco no que importa, ou seja, você não vai levar um monte de visual ali, que é só visual para mostrar, né? Tipo, você não vai gerar nada de informação útil dali. Então, você já removeu o excesso. Quando você ordena, você coloca tudo que é mais importante no canto esquerdo, fazendo aquele zigue-zague. Vou mostrar um exemplo ali para vocês. E aí, por fim, simplicidade, né? Tem gente que usa muitos recursos, às vezes deixa até o visual pesado, o relatório pesado, porque coloca muitos elementos ali na tela. E às vezes isso não é legal, né? Às vezes o simples, né? Fazendo o simples, funciona mais. Então, cadê o exemplo, né? Vamos logo para o exemplo. Eu vou tentar fazer uma coisa, que é o seguinte, usar a canetinha. Vamos ver se vai funcionar. Caneta. Tá, aqui a gente tem um exemplo, que foi aquele da menina, né? O que ela fez aqui? Ela colocou um filtro, né? De data, colocou mês, ano, colocou convênio e tudo mais. E aí, colocou uns ícones. Beleza. O que a gente vê de problema aqui, né? Eu vou fazer junto com vocês. Vamos ver aqui. Ó, escrevam aí no chat o que vocês acham que tem de problema. E aí, a gente vai ticando. Eu vou começar aqui, tá? O que eu acho que eu vejo de problema? Aqui a gente está vendo três linhas, né? Aí, o primeiro ponto que eu falei para vocês, né? A questão das cores. Então, as cores aqui, uma do lado da outra, você vê que não são variáveis que fazem sentido e podem confundir. Tem um outro problema também. Nesse mesmo gráfico aqui. Qual que vocês acham que é? Ó, o Roberto Carlos, ele perguntou assim, quantos visuais é aconselhável por página? Depende, Roberto. Tem gente que faz assim, ah, cinco, seis. Eu não gosto de dar esse valor porque varia muito. Porque você pode colocar seis cards em cima, você pode colocar gráficos menores embaixo, dane-se embaixo, né? E depende muito do... Porque às vezes, assim, três elementos, três gráficos, na verdade, eles compõem um só, uma ideia só. E não faz sentido separar eles, né? Então, tudo depende, assim, muito, né? Assim, na minha opinião. Não sei se alguém tem um número mágico aí, tá? Bom, ó, a Cecília falou assim, ó, é muito bagunçado os números do segundo gráfico. Realmente, né? Ficou confuso. Então, quando a gente tem um espaço menor para a gente colocar uma variação no tempo, assim, né? O valor no tempo, primeiro, né? A redundância. Não faz sentido a gente ter esse eixo aqui e ter valores nos rótulos. Né? Porque você está passando a mesma informação. Então, nesse caso, para não ficar poluído, como a Cecília falou ali, eu removeria esse eixo aqui. Não faz sentido. Oh, desculpa. Eu não removeria o eixo, eu removeria o rótulo aqui. Falei o contrário. Aqui também tem um problema no eixo, ó. A gente não consegue enxergar o detalhe, né? Parece que não coube aqui o eixo. Então, esse lado aqui direito, ele está um pouco melhor para entender, né? Ah, eu estou vendo 2017, primeiro trimestre. Mas aqui do lado, você tem que fazer assim, né? Para entender o que está mostrando. Vamos lá. Ó, a Vanessa Mendonça falou assim, no terceiro gráfico temos muitas variáveis. Esse daqui, né? Isso, exatamente, ó. Repara que o usuário, ele não vai conseguir ter uma noção do total, né? Da composição completa se ele só olhar para a legenda. Ele vai ter que clicar aqui para navegar e mesmo assim não vai caber assim, né? Não vai conseguir passar o mouse e identificar claramente qual é o convênio desse gráfico. Perfeito, Vanessa. Ó, tem uma outra coisa que vocês não comentaram ainda. Aqui, ó. Repara que aqui a gente não tem uma ordem. Aqui você tem um valor aqui já está menor. Beleza, está caindo. Aí chega aqui, aumenta, né? Então, aqui o ideal se você está querendo comparar qual o convênio que está maior receita, né? Faz sentido você ordenar os visuais. Outro ponto aqui também do gráfico que a Vanessa Mendonça comentou é que não é bacana a gente fazer um gráfico que coloque o tempo na vertical. Assim, é raro quando realmente precisa fazer, sabe? Dessa forma. Por quê? Primeiro que fica a rolagem, né? E, geralmente, quando você quer acompanhar coisas ao longo do tempo é mais fácil você analisar na horizontal. Então, não usem gráfico de barras, assim, né? Principalmente esse que é que tem a composição, né? dessa forma, deixa ainda mais confuso. Ó, a Cecília falou assim, ó. Ah, a Cecília falou também que no quarto seria importante colocar ali uma interessante uma hierarquia. Perfeito, Cecília. Vamos lá. O que mais que vocês veem de problema aqui? Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez eu tinha achado um monte, assim, acho que eu tinha achado mais de 25 pontos. Enfim, vamos continuar para a gente conseguir mostrar o resto. Deixa eu botar aqui. Beleza. Tcharam! Essa é a versão, eu ia fazer um suspense mas acabei esquecendo. esse é o gráfico que foi transformado daquele outro, você repara que tem os mesmos dados, as mesmas informações, só que foi refeito do zero para poder ficar mais claro. Você vê que aqui a gente já colocou uma uma ordem nos valores. Aqui, aquele lance que eu estava falando das cores para vocês, né? Receita e ticket médio. O ticket médio depende da receita, né? Para você calcular o ticket médio você precisa dessa variável. Então, como você está mostrando valor, ambos são valores, aqui a escolha foi um tom de azul para receita que se repete em todos os gráficos, então tudo que mostra receita está nesse tom e ticket médio é uma variação, é uma métrica que depende da receita. Então, foi colocado num tom um pouquinho mais claro, mas é o mesmo azul, né? Aqui do lado, né? Evolução de pacientes, exames e diários, mesma coisa. A gente não está confundindo as cores aqui, mostrando um do lado do outro, então ficou um pouco mais claro de enxergar. Decomposição da receita. Esse dado aqui não tinha lá, a única coisa que eu dei uma melhorada, assim, tá? Aqui eu quis mostrar uma demografia da receita, né? qual é o sexo das pessoas que pagam esse plano, enfim, e a faixa etária. Então, eu fiz um gráfico de decomposição da receita aqui. Fiz um menuzinho, simples, os filtros que estavam lá naquela página estão suspensos aqui, como se fosse um sistema, sabe? E você vê que tudo que, todos os espaços aqui estão iguais, né? Ó, você repara que tem uma área de respiro aqui entre os elementos, né? Eu selecionei também alguns ícones aqui em cima para você conseguir já olhar e falar, ah, beleza, estou falando de receita, estou falando de paciente, todos os ícones fazem sentido com o que você está mostrando, então, você não precisa ler ali, ó, receita, em cinza, clarinho, você não precisa ler, de cara você já entende pelo ícone, tá? Vamos continuar. E aí, você acha que essa menina aprendeu tudo? Que ela já está pronta para entrar numa nova empresa e se ela dá aula de Data Storytelling? Vocês acham que ela já sabe tudo? Ó, o Roberto disse que sim, mas não, ela não sabe tudo ainda, eu não falei de algumas coisas para vocês. Vamos lá. O que ela descobriu, né? Ela descobriu o que não é Data Storytelling, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui, peraí. O que não é Data Storytelling? Então, ela descobriu que não é visualização de dados, que não é dashboard, que não é design de dashboard, não é nada disso. Data Storytelling é usado para você conseguir comunicar insights, né? Usando elementos de narrativa, usando visual exploratório, né? Explicativos, né? Então, você não só mostra os dados, Mostra aqueles gráficos, mas você explica eles com a sua narrativa, né? Então, muita gente acha que pelo fato de você deixar o dashboard mais bonito, que você vai conseguir dizer, ah, consegui contar a história dos meus dados. Não necessariamente, tá? Você precisa entender um pouco mais sobre os dados, conseguir gerar insights através deles. Então, aqui eu achei desse autor, do Brent, não sei falar o seu nome, eu achei essa comparação bem bacana, que ele chama de Storyframing e Storytelling, né? Qual a diferença dos dois? Então, você tem o dashboard aqui na esquerda. Então, o que você faz com o dashboard? Você explora, você explora os dados. Eu sei que tem, hoje em dia, né? Vários visuais de narrativa para você entender um pouco melhor, que já deixa as coisas um pouquinho mais mastigadas para você. Mas pode ser que essa narrativa que for feita possa não fazer sentido, possa não ter gerado valor, né? Então, dificilmente o automático vai resolver, vai conseguir contar a história dos seus dados. Então, exploratório e explicativo. Essa é a diferença dos dois. Qual que é o foco do dashboard? É amplo, né? Você consegue fazer N tipos de análises e já no Storytelling, não. No Storytelling, você tem que focar. Então, você tem que pegar lá um site que você teve e destrinchar ele, mostrar para as pessoas que aquele site faz sentido para aí sim gerar uma ação, gerar uma ideia para fazer executar essa ação, né? Beleza. Então, dashboard aqui, né? É dinâmico, o Storytelling já é estático, então você vai contar a história. Eu estou contando uma história para vocês agora, usando os dados que eu tenho, as informações que eu tenho, mas ele vai ficar estático, né? Ninguém vai mudar um filtro e falar, não, a Saúria agora vai falar sobre isso e isso, não tem como. Enfim, vocês podem olhar depois com calma. Aí agora eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Esse comentário ficou engraçado. O Rapo falou, pelas coisas que vejo por aí, muito consultor precisa ver essa aula. Isso não é aula, isso aqui é um bate-papo, tá? Vamos lá. Exemplo, receita. Vamos supor que a gente tem um card lá dizendo que, ó, sua receita caiu 27%. 27%. Beleza. Isso para vocês é uma informação, é uma exploração dos dados ou é um site? Me respondam aí, por favor. Será que essa menina sabe o que é isso? Vamos ver se vocês entenderam tudo que eu falei. E ninguém sabe, ninguém respondeu. Vocês acham que esse card, agora sim, agora apareceu, dá um delayzinho. Vocês falaram ali que, opa, marquei o errado, não sei na hora. Cadê, cadê, cadê? Ô, Roberta, achei você. Vocês falaram, então, que é informação, né? Beleza. Concordo com vocês. É uma informação apenas. Agora, vamos supor que você tenha entendido que essa queda na receita foi devido a uma categoria, essa categoria aqui, três, que caiu, né? Então, aqui a gente, vamos supor que aqui seja o ano passado e o vermelho o ano anterior. Esqueci de botar a legenda. Nesse caso, isso aqui é o quê? É uma informação, uma exploração, um insight. É uma exploração. Por quê? Porque aqui, você já está cruzando os dados, né? Você já está vendo que se a minha receita caiu, o maior influenciador, de acordo com o valor que tinha na categoria, vamos supor que a categoria represente um percentual tal da receita, geralmente, e se ela cai, se já tem valor alto e ela cai, é porque você já está tendo um resultado do cruzamento dos dados, tá? Beleza. Vamos continuar. O próximo. Se eu falar para vocês aqui que essa queda da receita, que essa queda da receita é devido a um impacto agressivo, assim, dos concorrentes, né? Os concorrentes, eles estão indo em cima, eles têm a mesma área de negócio que vocês e o marketing deles está fenomenal e o seu marketing está ali o mesmo há muito tempo. Isso já é um resultado de insight, informação e exploração, né? Isso, eu já estou trazendo um conhecimento que eu já tinha prévio, que eu já tinha conhecimento, eu já conheço o meu marketing, eu já conheço o que os concorrentes estão fazendo, então, isso poderia ser considerado um insight. Beleza? Bom, agora vamos para um outro exemplo. Esse exemplo aqui é real, mas os dados não são reais, né? Que teve uma época que eu trabalhei em uma empresa e eu precisava fazer uma análise de por que as vendedoras não estavam conseguindo vender os produtos, né? Chegava um determinado dia, né? Então, o mês começava o dia primeiro. Chegava no dia 20, simplesmente as vendas ficavam estagnadas, não se vendia mais, né? E eles tinham aquele esquema de cotas e tudo mais. Então, como que era o esquema de cotas na época, né? Na época, ele era fixo. Então, assim, chegou num determinado valor, chegou no 3 mil e pouquinho, 3 mil e pouquinho, beleza. atingiu a primeira cota. Chegou no 5 mil, atingiu a segunda cota. E assim vai. Só que, o que que acontecia? Essas vendedoras, elas chegavam na, sei lá, na cota, Atingiam a cota. Lá para o dia 20, elas sabiam que elas não iam conseguir atingir a super cota, né? Então, elas só conseguiam ter um aumento de salário, você vê que aqui tem um degrau, né? Se elas tivessem atingido o próximo nível. Então, se você está no dia 20, né? Eu demorei 20 dias para atingir a cota e a super cota é muito alta. Eu vou parar de vender, vou vender normal, não vou fazer esforço para vender, né? Então, com um gráfico simples, né? E acompanhando ali as vendas, a gente conseguiu descobrir isso. E aí, o que que a gente fez? A gente teve um ensaio e falou, cara, por que que isso está acontecendo? Porque a cota, para você subir um degrau, você tem que subir, você está numa constante, né? Num platô ali, você tem que fazer muito esforço para ir para o próximo grau, você não está sendo motivado a atingir o próximo grau, né? Você só atinge um aumento no teu salário se você aumentar muito ali as vendas. E aí, a gente propôs, e aí foi um insight, falou, vamos mudar esse esquema de remuneração, né? Vamos fazer com que cada um real, um e cinquenta vendido e se se converte em alguma coisa para os vendedores. Então, a gente mudou o gráfico, se vocês repararem, aqui está reto e aqui está inclinado. Por quê? A gente percebeu que elas estavam ficando desmotivadas, né? Dependendo do dia que elas atingiam a primeira cota. Fazendo assim, a ideia era motivar elas e com certeza elas iam conseguir, né? Bom, e aí, voltando para a história da menina, Eureka, né? Essa menina, ela meio que descobriu qual é o processo ideal para ela, pode ser para vocês também ou não, de como montar uma narrativa de dados interessante, assim, né? Vamos considerar que ela tem que fazer ideias, pode ter que fazer relatórios para executivos, enfim. E aí, vamos ao caminho das pedras. Primeira coisa que você tem que fazer, né? Você tem que mapear os dados. Então, fazer, quer dizer, mapear as necessidades do negócio, né? Então, você vai lá entender o que que o teu cliente quer, o que que o teu gestor está pedindo, entender o que que ele, qual o problema que ele tem hoje em dia, né? E entender bem a audiência, né? Então, entender, beleza, isso é para uma área comercial? O que que a área comercial precisa ver? Né? Isso é para uma área de RH? O que que o RH quer obter de informação e que ação pode ser gerada com base nesse dado, né? Tratado, bonitinho, lá no desborda. Né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo, né? Não precisa ler esse textão, é... Depois, se quiserem pintar também, eu achei um post interessante esses dias, que é... São perguntas chaves para você fazer para o teu... Para o teu público, né? Para o teu público, não. Para a pessoa que te pediu o trabalho, vamos dizer assim. Então, quais são os principais objetivos e prioridades da sua função? Então, às vezes, você não está trabalhando ali com o executivo, com o diretor, às vezes você está trabalhando com o chão de fábrica. Então, o chão de fábrica precisa ver determinadas informações para fazer uma atividade, Para atingir uma meta. Então, você precisa conhecer um pouco mais além do que só o que você quer no seu dashboard, né? Você tem que entender um pouco da rotina deles, o que eles precisam no dia a dia. Bom, e aí, resumindo tudo, né? Não vou ler todas as perguntas, mas você precisa entender o contexto e o propósito, né? Daquele trabalho, daqueles dados, daquela análise. Segundo passo, você tem que entender a especificação, tem que fazer a especificação dos requisitos técnicos e de layout. Então, saber se a empresa tem um brand, saber se essa empresa, ela tem uma arquitetura boa de dados ali, um banco de dados para você se conectar, como você vai se conectar. Planejamento. Muita gente ignora essa etapa, né? Vai fazendo conforme vai dando, né? E não é legal, porque chega no final, você atrasa prazo, você promete uma coisa, não entrega. Então, planejar todas essas etapas, igual a gente está fazendo ali, é muito importante, né? Principalmente porque a parte de tratamento de dados, às vezes, não depende de você, às vezes, depende de uma conexão com o banco, né? E o banco não é você que está dominando, não está administrando, enfim. Bom, depois vem organização, coleta e transformação dos dados, né? Basicamente, você tratar. Muita gente fala que 70%, 80% do teu processo ali fica ali, agarrado no ETL, porque é muita sujeira para limpar dos dados, enfim, e eu concordo um pouco. Bom, desenvolvimento da solução. Aqui você vai fazer protótipo, você vai fazer um mock-up, vai desenhar com a pessoa que te pediu o painel, o relatório, e vai validar isso, tá? Isso aqui tem que ser algo, não digo escrito em pedra, né? Mas tem que ser mais próximo do que a pessoa que é possível, tá? Então, tenha paciência. E aí, uma dica para a mock-up. Não sei se vocês conhecem, mas existem várias ferramentas para você fazer um protótipo, um protótipo do que seria o dashboard, ou o relatório. Então, ali é tudo dado fake, né? Você coloca o dado imputado na mão, mas é mais para dar uma ideia do visual e da ordem das informações, do que que importa. Então, tem Figma, tem todas essas ferramentas que você consegue acessar na internet, no Google, só pesquisar no Google aí o que você acha, tá? Bom, próximo passo, análise, né? Então, como a gente estava fazendo aquela análise ali do gráfico das vendedoras, né? É importantíssimo você fazer tanto a análise exploratória quanto a análise mais aprofundada, assim, do que que está sendo pedido, do que que está sendo entregue, né? Então, não necessariamente você vai ter a solução com um gráfico, né? Dificilmente você vai ter um site, uma ideia, olhando só para um gráfico, sem olhar o conjunto da ópera. Então, fez dashboard? Analisa. Analisa e ao invés de você mandar só um painel, leva um painel e um site, leva um painel e pergunta. Tem muita gente que gosta de fazer perguntas para a área de negócio, né? Justamente para tentar entender melhor, capturar mais informações, né? Beleza. Agora chegou a hora de desenvolver a história, né? e muita gente tem dúvida com relação a isso e também de preparar o material, né? E eu vou falar brevemente aqui sobre os tipos de storytelling, tá? Tem a jornada do herói, que muita gente já deve ter ouvido falar, são aquelas histórias dos filmes, né? Que é sempre assim, ah, eu tenho um cara que é normal, sei lá, o Homem-Aranha que é normal e tal, e aí ele vira, se transforma em um Homem-Aranha, não sei se estou falando a história certa porque eu não lembro do filme. Mas enfim, qualquer filme tem um herói que está numa situação comum, ele vai para uma aventura, acontece coisas muito doidas, né? Ações e tudo mais, altos e baixos, e a pessoa volta, é fortalecida, venceu tudo e tudo mais, beleza, parabéns para o herói. Esse é um tipo de narrativa, tem gente que gosta de aplicar isso associado aos dados, mas também tem outras, né? Então, essa jornada do herói são basicamente divididas em três partes, princípio, área comum, assim, todo mundo, a pessoa é só mais uma pessoa, e aí é chamada para aventura, então vai para o meio, desenvolve todo o roteiro, e depois chega no final, trazendo coisas positivas para aqueles que estavam lá no início, né? Então, é meio que um ciclo. E aí são 12 passos, não vou detalhar com vocês, tá? Tem um segundo, que é somos parecidos, né? Basicamente, esse tipo de storytelling, ele fala sobre você mostrar como que você superou aquilo, né? Então, basicamente, assim, você vai dizer para o teu público, olha, sabe esse problema que você tem com essa lavadora de roupas? Opa, acho que passou aqui. Sabe esse problema que você tem com essa lavadora aí que sempre emperra, não sei o que, a porta? Então, eu já tive esse problema e eu consegui resolver esse problema, né? Então, ele divide isso também em alguns passos. Então, você fala, se você estiver aplicando essa narrativa, né? Você fala, ó, somos parecidos, e aí também explora, né? Aquela parte, eu também tinha medo, eu também era inseguro, e aí ele fez alguma coisa que mudou a vida, né? É sempre assim. Aí, no quarto passo, a pessoa fala assim, ah, essa descoberta, ela revolucionou a minha vida, então, a partir de então, eu mudei, né? Eu superei aquela minha dificuldade. E aí, no quinto, ela meio que retorna ao público e fala, olha, você consegue fazer também. Se eu conseguir, né? Bom, tem a terceira, tem outras também, mas essas são as principais, que é a jornada do idiota, que basicamente é, você começa falando dos seus erros, você fala, tudo se errou, e aqueles erros bem tensos, assim, sabe? Nossa, como é que a pessoa pensou nisso, sabe? São aqueles erros bem ruins, e que as pessoas normalmente terão vergonha de falar, né? E, beleza, aí começa falando dos erros, fala como era no início, né? Antes de ter aquela sacada brilhante, e geralmente essa história é uma que chama bastante atenção, porque a pessoa tem que ser muito autêntica, né? Para expor os erros, para, enfim, mostrar tudo, né? No e cru, digamos assim. E aí, acaba incentivando, né? O quarto e quinto passo são sempre assim, né? Então, você incentiva as pessoas a, olha, se eu conseguir fazer isso, olha como eu era, né? Tipo, olha a besteira que eu fazia, e agora eu não faço mais, você também consegue, você que não erra tanto quanto eu, você consegue também, tá? Então, é isso. Aí agora, se eu perguntar para vocês, qual é o tipo de storytelling que eu estou contando para vocês, vocês sabem? Ih, tem muito comentário aqui, meu Deus. Vocês acham que eu estou falando, que eu estou fazendo a jornada do herói, os sons parecidos, ou jornada do idiota? Se vocês me digam aí, o que vocês estão achando. Bom, é, então agora, é, tem mais uma dica aqui, que é o storyboard. Muita gente, né? Muitos storytellers e tal, recomenda você usar um template de storyboard para você justamente pontuar tudo aquilo que eu falei, de saber o que o cliente quer, saber o, a dor do negócio, né? Conversar com cada área que está sendo atendida por aquela solução, está aqui, né? Então, propósito, qual a mensagem principal que você quer passar? Qual a história, né? O que você espera que as pessoas façam? Então, esse call to action aqui. Enfim, tem muita gente que usa, né? Esse quadro, pelo menos nos primeiros, né? Ter uma noção do que eu tenho que fazer primeiro, que informação que eu preciso ter para gerar os próximos passos, né? Eu acho bem bacana também. Bom, aí chegou a hora do ensaio, né? Basicamente, você tem que lembrar ali do público-alvo, né? Para que é apresentação? Hoje eu estou fazendo uma apresentação para vocês. Vocês acham que eu não estudei sobre vocês? Todo mundo que comentou que ia vir e tudo mais, eu dei uma estudada. Então, estude a audiência para você fazer uma apresentação bacana e o principal, apresente para sua mãe. Então, minha mãe está até aqui, de vez em quando, ela vem com papel, já está passando a hora. Apresenta para sua mãe, vê o que ela acha, vê se ela entende. Então, se você vai fazer uma apresentação técnica, vê se ela entende o que você está falando. Então, muitas vezes, você vai fazer uma apresentação que não é da mesma área que você, né? E você tem que mostrar para elas que, olha, o que eu estou fazendo faz sentido, preciso de ajuda. E não adianta você ficar falando várias palavras técnicas lá porque a galera não vai entender, né? Por fim, apresentação, né? Você já ensaiou tudo, relaxa, fica calma, eu falo isso, mas eu fico muito nervosa. E tentem sempre, início da apresentação, quebra o gelo, fala com a galera, durante a apresentação, fala com a galera também, faça pausa, né? Então, se você quer mostrar a emoção, faça pausas para mostrar o que você está querendo transmitir, né? Beleza. E aí, resumindo, tudo, né? Como que você faz para ser bom em data storytelling, né? Pesquisa, assiste os webinars da Bix, né? E tenha autocrítica. Muitas vezes, a gente acha que está tudo perfeito, aquele dashboard que eu mostrei para vocês, bonitão, eu achava que estava perfeito. Mostrei para uma amiga e ela falou, sai, você podia colocar isso daqui, e aí eu já mudei. Então, assim, peça a opinião das pessoas, eu tenho certeza que você vai achar alguém para dar um pitaquinho que vai fazer a diferença, tá? Então, pesquisa prática e olhe com criticidade para o que você está desenvolvendo. Bom, e aí, quem que vocês acham que é essa menina, essa menina que conseguiu descobrir um método para fazer um bom storytelling? quem que vocês acham que é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, ah, Pabllo, você é muito sem graça, você é muito sem graça, entendeu? Você já quebrou com a expectativa. Brincadeira, eu já imaginei que vocês fossem acertar. Então, sou eu, meu doguinho, fico feliz que vocês estão aqui. Me contem se vocês gostaram, e se vocês gostaram, vocês têm que agradecer aos organizadores do evento, esse evento foi bem legal, várias pessoas, várias áreas apresentaram, teve tutorial, teve várias coisas, amanhã tem mais, inclusive. a Bix Tecnologia e a Data Drive Organization organizou o evento e a gente tem os patrocinadores, o Clique e a Tocato, tá? Então, agradeçam a eles porque sem eles a gente não ia conseguir fazer o evento, beleza? E é isso, gente, vou fechar com essa animação linda, mentira, demorei um segundo para fazer, mas essa é a Bix, esse é o nosso evento, espero que vocês tenham gostado, se tiverem dúvidas, comentem aqui que no final do dia, assim, de noite, eu dou uma olhada e tento responder, tá bom? E obrigada, gente, se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato, né, vocês devem saber o meu link, se não souber, é só pesquisar meu nome e tá tudo certo. Gente, muito obrigada por terem participado, viu, gostei muito e agora vou dormir porque eu tô, tava tenso aí com a apresentação, gente, vou lá. Ah, o Pablo perguntou onde foi feita a apresentação, foi feita no PowerPoint, por incrível que pareça, fui pegando os íconezinhos lá e fui montando, tá? Sem slide mestre, sem nada disso. Que bom que vocês gostaram, gente. Então, é isso. Compartilhem com a galera pro pessoal ver também, tá bom? Então, é isso, gente. Beijo, boa tarde e desculpa aí por ter passado os seis minutinhos. Valeu, gente. gente.